DJ, é esculacha! Vamo lá, irmão Arrasa no baile, desfaz o corredor Uh, uh, uh Penhão, demolidor Quero ver, vamo lá Arrasa no baile, desfaz o corredor Uh, uh, uh Penhão, demolidor Se liga nessa ideia Tu não vai ficar bolado Foi quem nasceu pra ser comando Não pode ser comandado Porque a muralha de aço Demorou Que a rocha ruim de rachar O bonde do Penhão, amigo Tem que respeitar Porque a muralha de aço É o ouro compressor É o complexo do Penhão O bonde do Poma formou Amigo, a justiça é boa E não falha pra ninguém Eu entre no bonde errado Na cobrança logo vem Não quero te dar conselho Não quero atrapalhar Só não quero ver no espelho O amigo tua mãe chorar Então se liga na resposta Se me entenda, por favor Pois o movimento funk É bagunça, não é caô Tem muita gente séria Que aqui está trabalhando Se você quer ajudar Não fique sacaneando Mas o DJ faz mixagem E a massa vem dançar Demorou Que você não tem motivo pra querer atrapalhar Porque o vale funk É o nosso lazer Vem formar junto com a gente Que você vai entender Muralha de aço Demorou Muralha de aço Demorou Rocha ruim de rachar Demorou O bonde do Penhão O bonde do Penhão Amigo, tem que respeitar Porque a muralha de aço É o rolo compressor É o complexo do Penhão O bonde do Poma formou Aço Bica, perda do Sapa O Merim de Baixa do Bar Cruzeiro Morro da Fé Rua 14 Rua Foi tudo isso que eu falei É o contexto do Penhão Foi tudo isso que eu falei É o contexto do Penhão Brota Nova Brasília Vem o complexo do Alemão Cruzeiro Morro da Fé Rua 14 Rua O Bica, perda do Sapa O Merim de Baixa do Bar O bonde é da disciplina E a verdade dói Pois quem manda essa mensagem É o Robinho e o John Boy Pois quem manda essa mensagem É o Robinho e o John Boy O bonde é da disciplina E a verdade dói Gente, muralha de aço Demorou Rocha ruim de rachar O bonde do Penhão Amigo, tem que respeitar Porque a muralha de aço É o rolo compressor É o complexo do Penhão O bonde do Poma formou